A cena espantou quem chegava logo cedo ao centro de convenções de Pernambuco, no bairro de Salgadinho, em Olinda. Curiosos tiravam fotos, impressionados com a ação ousada de criminosos durante a madrugada. No chão, ficaram espalhados estilhaços de vidro e estruturas metálicas dos caixas do Bradesco e do Banco do Brasil, que ficavam no salão principal. Às três e meia da madrugada, seis homens fortemente armados invadiram o local e colocaram explosivos nos terminais eletrônicos. Para isso, eles renderam este segurança. Ainda abalada, a vítima disse que os bandidos entraram no momento em que houve um apagão. Me renderam, armaram e armaram e teve três explosões nos caixas, destruíram tudo aí. Estavam armados de fuzil, estava tudo de bala clave, tudo de preto, colete, não dava para identificar ninguém. Foram três explosões. Apenas o caixa do Banco do Brasil foi detonado. O terminal ficou completamente destruído. Sobraram apenas poucas cédulas de 10 reais pelo chão. O caixa do Bradesco ficou bastante danificado, mas os criminosos não conseguiram ter acesso ao dinheiro. Peritos do Instituto de Identificação Tavares Burio fizeram as primeiras análises na cena do crime. Eles recolheram uma garrafa de água mineral e uma barra de ferro, que pode ter sido usada pelo grupo. Para ter acesso à área dos caixos eletrônicos, os criminosos não tiveram dificuldades. Eles usaram essa passagem aqui, que está sem porta há quatro meses, de acordo com funcionários que trabalham aqui no centro de convenções. Os vigilantes informaram a polícia que dez dias atrás, um homem foi visto tirando fotos dos caixos eletrônicos. Tem uma câmera, a gente está tentando ter acesso às imagens, ainda não chegou até o nosso conhecimento se estava funcionando ou não. Não é uma investigação fácil, não adianta a gente dizer aqui, não, cheguei, em uma semana eu vou resolver isso aqui. Não é não, é uma investigação extremamente complicada, pessoas que se utilizam de armas de grosso calibre, balaclava, luvas. Um representante do Sindicato dos Vigilantes de Pernambuco informou que recentemente houve cortes na vigilância do centro de convenções. Infelizmente, a bandidagem, ela está oposta na rua, nos bancos noturnos e a vulnerabilidade aqui, fora da redução que já tinha aqui do efetivo. Apesar do incidente, funcionários que trabalham no centro tiveram o expediente mantido. A gente não foi surpresa nenhuma. Pais de alunos que tinham apresentações escolares marcadas para hoje no Teatro Guararapes, não esconderam a preocupação. A gente não tem paz nessa cidade, então é preciso que as autoridades e a sociedade se mobilizem para combater isso que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado.